Se você gosta de uma trama envolvendo vingança no estilo Revenge ou aquela novela O Outro Lado do Paraíso, você não sabe o prazer que é estar de volta. Onde um personagem sofre um trauma no passado e passa anos desenvolvendo um plano mirabolante pra se aproximar do seu algoz e destruir ele de todas as formas possíveis e imagináveis, você precisa assistir a nova série que estreou ontem para o catálogo da dona Netflix. Beleza Empedosa, uma produção sul-africana que além de ser representativa, é charmosa, é dramática e é vingativa. Terminei de maratonar agora a primeira temporada com seis episódios e já quero comentar com vocês um pouquinho a minha experiência com essa produção. Já confesso que gostei bastante. Vem comigo! Isso é só o começo. Savage Beauty ou Beleza Empedosa, título pra essa produção aqui no Brasil, vai nos apresentar o drama da personagem Zingler, vivida pela atriz Rosemary Zimu, que além de ser uma negra espetacular, belíssima, é uma boa atriz também, porque ela entrega um bom personagem. E ao longo desses seis episódios, a gente vai conhecer os dramas do passado dessa personagem, o seu sofrimento e porque agora, na fase adulta, ela nutre esse desejo de vingança. Logo no primeiro episódio, a gente conhece uma super empresa de cosméticos, um império chamado Bango Beauty, que é líder no mercado sul-africano, mais precisamente em Jonesburgo. Essa empresa de cosméticos é estilo a empresa da Rihanna, Fenty Beauty, que tem como objetivo alcançar o público da comunidade negra. Então, é uma série que tem essa representatividade. A maioria do elenco são atores negros, então dá esse choque, porque é uma trama estruturada neste universo. E é bem bacana. Tem muito drama, tem muito suspense, tem muita reviravolta. E a gente fica preso, fica tenso, pensando que esse plano de vingança não vai dar muito certo. A família Bango, que é aquela família totalmente desfuncional, é constituída pelo patriarca e empresário Dom, que aqui é vivido pelo ator Domisami Embebe, que entrega esse personagem mais carrasco, pulso firme, que manda e desmanda na empresa e na família e todo mundo tem que obedecer as suas regras. Ele é casado com a Grace, a matriarca da família, e juntos eles construíram esse império. Os dois se casaram muito jovens, eles eram pobres, mas atingiram esse status de pessoas ricas, poderosas e influentes. Construíram realmente um império e dessa união eles têm dois filhos. O filho mais velho, o Fila, que está disputando a presidência da empresa, ser o sucessor do pai. E o filho mais novo, o Hindu, que é o docinho da série, que não quer se envolver nessas questões familiares, ele tem um trauma do passado, então ele quer viver uma vida mais tranquila agora. Só que o Dom tem uma filha fora do casamento, e é a Linda, que é um personagem muito significativo para o andamento dessa primeira temporada. E ela está morando com essa família, tentando o seu lugar ali naquele espaço e disputando também ser a sucessora do pai. O Dom ainda tem um segundo casamento, uma moça mais jovem chamada Tandro, que ele quer engravidar porque neste contexto, quanto mais filhos, mais virilidade, mais masculinidade o homem tem. Só que a Grace tenta podar de todas as formas. Em um dado momento, o Dom resolve arrumar um terceiro casamento. A série mostra essa reflexão para a gente, que a África do Sul tem uma das constituições mais liberais do mundo, e permite a poligamia, onde o homem pode casar mais de uma vez, com o consentimento da mulher. Mas a gente sabe que, na prática, neste mundo machista, é o homem que escolhe. Se ele bater o matelo, a mulher não tem muito o que fazer. E a gente vê isso na série. A Grace tenta podar essas nóias do Dom, querendo arrumar mais e mais mulheres, mas ela acaba cedendo, porque ela também não quer perder tudo o que eles construíram juntos. E a gente percebe que, nessa questão, a série deixa em aberto a questão da poliandria, que é as mulheres, deste contexto, reivindicando também fazer essa escolha, sem o consentimento do marido. Já que o marido pode ter mais de uma mulher, a mulher também pode ter mais de um marido. Ela pode ter esse poder de escolha. Então, a gente vê essas nuances sendo apresentadas de maneira sutil. Hoje, nós vamos presenciar a revelação do novo rosto da Bango Beauty. O Império Bango Beauty está sendo ameaçado. E não é só o Império empresarial. O familiar também. Porque a família vende essa imagem de família perfeita, bem estruturada, feliz. Mas, por debaixo dos panos, rolam várias polêmicas, vários podres. Então, a imprensa, os concorrentes, aproveitam deste momento de crise do Império Beauty para atacar. E para renovar um pouco a imagem, para tentar se aproximar de um público novo, é lançada uma campanha, um concurso na internet para escolher um novo rosto. Um rosto mais popular, mais gente como a gente, para representar a marca. E entra na jogada a Zingler. Porque um dos prêmios do concurso é morar um tempo com a família Bango. E é isso que ela quer. Ela quer se infiltrar nessa família para destruir eles de dentro para fora. Zingler Manzini. Mas a Zingler não tem apoio. O plano dela não é totalmente executável. Ela nem tem um plano muito claro. Ela vai indo na intuição. E a gente fica com o coração na mão em vários momentos. Ela tenta se infiltrar em alguns lugares, escutar em algumas conversas. E a gente fica assim, nossa, ela sai daí, meu Deus do céu. Ela só tem o apoio do irmão. E o irmão é meio bobão, inocentão. Então a gente percebe que falta muito. É uma história muito simples, mas tem essa exuberância. Tem esse charme de gente rica, poderosa e influente. A gente gosta de se ver representado, né? Pessoas negras nessa posição. Mesmo que essa família seja nociva. Mas eles estão ali, numa mansão, só usufruindo do bom e do melhor, de champanhe, de caviar, de piscina. E é tudo muito gracioso. Tem essas cores dramáticas de tensão que a gente fica apreensivo. Sem contar a denúncia dos testes, né? Da área da indústria do cor médico. Aqui os testes acontecem em crianças carentes. E também a questão de alfinetar a relação do Dom com a família. Como ele tem duas, três mulheres amantes, mas ele não aceita a filha, que a filha é lésbica. Meu Deus! A filha do Dom vai se apaixonar por uma das suas mulheres. Essa série é sensacional. Vai se acostumar com esse lugar. Até com a megera real em pessoa. Vale muito a pena você dar uma oportunidade. Primeira temporada, seis episódios, mais ou menos 50 minutos de duração. Uma série sul-africana gostosinha, muito simples, muito ágil, sem enrolação, vai direto ao ponto que a gente fica preso e assiste numa tacada só. Essa série foi criada pelo Lebuganga Mosua e tem direção de vários diretores. Da Tati, do Denis, do Hancocka. E vale muito a pena você comentar comigo se você já assistiu, se você sentiu o clima de tensão e se ela te cativou. Os atores são bonitos, eles entregam um bom personagem e eu quero saber quando vai estrear a segunda temporada. Se você já sabe, comenta aí embaixo, porque eu tô muito afim de assistir. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!